Bem, muito boa tarde. Hoje estamos aqui na Câmara de Vereadores de Garopaba com o vereador João Julião, ele que é do Partido Progressista de Garopaba. Nós estamos trazendo à tona um assunto que aconteceu no verão, em duas situações. Uma na rua Elmo Quinzesc, na rua da Lagoa das Capivaras, onde um casal fez um vídeo levar uma multa dos agentes de fiscalização do município por pernoitarem com o motorhome na Elmo Quinzesc. E no dia seguinte coincidiu que eu estava na mesma situação de uma multa em dois motorhomes lá no paredão do Centro Histórico, na Praça 21 de Abreu. Vereador, primeiramente, muito boa tarde. Como é que ficou essa situação, a questão foi resolvida? Quer dizer, a partir de agora eu não posso mais pernotar em Garopaba se eu estiver de passagem. Qual é o parecer do vereador neste caso? Tá, vamos lá. Irani, mais uma vez obrigado pelo convite para a gente poder falar sobre esse assunto. É sempre um prazer te receber aqui. Eu fico à disposição para que tu precisar. Eu tomei conhecimento dessa situação, Irani, através do teu canal, né, que tu divulgou aquele vídeo. Depois fui também atrás de mais informação e aí eu vi no canal de algumas famílias que tem o canal no YouTube justamente por fazer esse turismo de motorhome, né, que vão divulgando esse estilo de vida, esse estilo de turismo que é muito bacana e divulgando os locais que eles vão conhecendo, né. E aí eu considerei que nossa cidade ficou com o filme queimado por causa dessas situações que aconteceram, né. Então inclusive mandei mensagem para todo esse pessoal que fez vídeo, me colocando à disposição, explicando a situação, né. Inclusive quem levou multa nesse sentido, quiser rever essa multa que na minha concepção, na minha opinião, ela é ilegal, ela é irregular, não condiz com o que a legislação diz em relação à motorhome e a camping selvagem. Mas o que que acontece, Irani? Então o pessoal recebeu multa e foi orientado que não poderia pernoitar no município com base numa legislação que não é disso que trata. Então por isso que eu considero essas notificações irregulares. O que a gente tem, Irani, é uma lei de 16 de setembro de 1977, tá, até mostrar aqui pro pessoal, depois eu posso disponibilizar pra Tito, já vai levar essa cópiazinha aqui também. É uma lei de 77, só que essa lei não fala em motorhome, ela fala de camping selvagem. Então, na minha concepção, o que o setor de fiscalização e o poder executivo fez foi forçar uma interpretação, expandir os termos da lei pra poder meio que fazer essa abordagem com os motorhomes. Uma abordagem, na minha concepção, equivocada, porque é um tipo de turismo que a gente quer sim em Garopaba. A gente quer continuar sendo um município solícito que recebe bem as pessoas, né? E nesse contexto que foi dado, parece que tava havendo uma invasão de motorhome em Garopaba e não é isso que se trata. São dois, três, principalmente na baixa temporada, né? Às vezes pessoas que não querem pagar o custo de um camping privado, as pessoas têm que ter esse direito também. Mas voltando, em 77, Irani, foi feita essa lei porque naquela época isso fazia sentido. Naquela época nós tínhamos em Garopaba o boom dos hippies, né? O pessoal conhecendo Garopaba, Garopaba inexplorada. E o que que acontecia? Acampamento por tudo, barraca por tudo. Nas praças, nas praias, nos costões, né? Meu pai conta essas histórias, minha mãe conta essas histórias. Então, naquele momento, fazia sentido a gente fazer uma lei em relação ao camping selvagem pra começar a regrar isso, pra não perder a mão, né? Pra gente poder ter pousada, pra gente poder ter camping privado, né? Mas hoje, utilizar uma legislação de 77 que fala do camping selvagem pra tratar da questão do motorhome, então isso tá errado. A gente tem sim que ter uma legislação específica pra motorhome. É uma matéria que a gente precisa regrar. Justamente porque dejetos, onde os dejetos vão ser colocados, a questão de água, a questão de eletricidade, né? Então a gente precisa, essa é uma das ideias, uma das indicações que eu pretendo fazer pro executivo, de que a gente tem um camping público, né? Mas enquanto não existe uma regulação, enquanto não existe uma estrutura pública pra fornecer pra esses turistas, a gente não pode simplesmente dizer pras pessoas que elas não podem pernoitar aqui, né? Isso é um direcionamento equivocado. Então a pessoa pode ficar até que hora? Até nove, dez horas? Não faz sentido, né? Como tá sendo feito, principalmente por ser uma legislação tão antiga que não trate especificamente desse tema. É, vereador, tipo, pernoitar. Eu estou de passagem, resolvi entrar em Garopala. Eu posso pernoitar uma noite, eu posso ficar duas noites com o meu carro ali parado. Qual é o seu entendimento? Veja bem, Irani, tu não pode fazer o que a lei te proíbe. Então hoje, como nós não temos uma legislação que regra especificamente a questão do motorhome, ninguém pode dizer quantos dias tu tem ou não que ficar. Então hoje isso não tem um regramento, isso fica no discernimento de cada um. Então com relação ao motorhome, não existe lei. Não existe lei. Existe para o camping selvagem. Campo em selvagem. Eu gostaria que o senhor colocasse, pra quem não, né, de repente, não. O que é o camping selvagem? Vamos no artigo da lei aqui, Irani. Artigo 2º. Fica vedado no município, através dessa lei, a prática do camping selvagem, isto é, do campismo sem disciplina, sem ordenação, sendo o campismo restrito aos campings devidamente instalados, de acordo com as normas vigentes. Então, em suma, você não pode botar uma barraca na praia, na praça, nos costões, como culturalmente ocorria naquela época aqui em Garopala. Então isso é o camping selvagem. Motorhome, outra modalidade, completamente distinto, completamente diferente. Então, de fato, eu entendo que essa legislação, ela continua sendo pertinente, porque a gente não pode ter barraca por tudo, né, instalações provisórias por tudo. A gente tem que disciplinar o uso social da cidade também. Mas motorhome, por não existir uma legislação específica, também não existe nenhum impedimento. As pessoas podem vir pra cá de motorhome, podem ficar à vontade em Garopaba, vão ser muito bem recebidos e, quiçá, quem dera, dentro em breve a gente possa ter um local público pra isso, né? Pras pessoas terem ali dois, três dias onde vai lançar os dejetos, recarregar uma bateria, enfim. Até, vereador, a gente procurou, porque alguns dos nossos internautas que têm motorhome e tal, até falaram ali, por que não perguntam o vereador, né, porque eu disse que iria, não dei o nome do vereador na hora, né, uma sugestão próximo à Lagoa das Capivaras pra não ficar no centro da cidade, porque senão daqui a pouco eu vou colocar o meu motorhome ali na avenida, o vereador coloca o dele e aí daqui a pouco fica complicado. Então, isso aí eu acho que até para o bom senso seria não estar ali próximo da praia, né, um pouco mais retirado, né? Restringir ali na praia, né, Irani? Irani, é uma pauta super interessante, só que isso tem que ser construído, isso tem que ser pensado em várias cabeças, né? Ver modelos de cidades que já tem isso, que já tem esse regrado nesse sentido, né? Mas eu acho que o caminho é esse, a gente fazer um regramento específico, número de dias, locais que pode, que não pode pernoitar, né, criar um ambiente equilibrado, onde a gente não atrapalha as pessoas no dia a dia com o turista de motorhome, mas onde o turista de motorhome também se sinta bem, se sinta bem recepcionado e venha fazer turismo aqui em Garupá, porque a gente quer isso. Nesse momento ainda não temos nada construído, mas é algo que a gente pode partir daí e começar a construir, sim. Até a questão do bom senso, né, de quem tem motorhome, porque também tem a questão do descarte, não dá pra permanecer num local onde não existe um local propício pra fazer o descarte. Nem ele, é que assim, Irani, na questão do motorhome, assim como em todas as áreas, como todas as questões de segmentos turísticos, existe aqueles que fazem certinho e aqueles que infelizmente fazem errado. Então as pessoas que fazem certinho, justamente por Garupá não ter um local propício, não ficam muito tempo aqui, né? Criam aí um cronograma de viagem onde eles conseguem acessar os pontos estratégicos pra dejeto, recarregar, manutenção do veículo, compras e tudo mais. Mas infelizmente a gente tem casos de gente que bota em, né, não só de motorhome, a gente tem os caminhões limpa-fossa, a gente tem, uma vez eu presenciei um caminhão de frete mesmo, um caminhão com placa de criciuma, descarregando uma madeira velha cheia de prego lá no Morro das Antenas, num ponto turístico. Na hora liguei 190, o policial veio e fizeram botar tudo pra dentro e se escapar com a madeira daqui, então, né? Não é o motorhome o problema, o problema é o turista sem a consciência ambiental que Garupá precisa. Então se a gente generaliza, a gente perde um nicho turístico magnífico, que é esse público, né? Que são ótimos, um ótimo tipo de turista. Então não generalizar, mas regrar pra ficar bacana pra todo mundo, pro município e pro turista. Vereador, então, pra que as pessoas entendam, pode-se sim vir pra Garupá e aquelas pessoas que levaram alguma multa, se ainda não procuraram o vereador, pode procurar aí o encaminhamento até pra que haja uma devolução e tal, né? Isso, exatamente, Irani. A gente vai ter que analisar caso a caso, né? Qual que foi a infração que acusam ter cometido e se for o caso, eu acho que esse é o entendimento, a gente pode pedir a revisão dessas multas, dessas notificações, o que quer que seja. Tem as minhas redes sociais, João e Julião no Facebook, no Instagram, pode entrar em contato comigo. Tá certo, então. Bem, galera, você que tem motorhome, né? Pode vir. Por favor, venha pra Garupá. Venha pra Garupá. É claro que é no bom senso, né? Que não pode também ficar próximo da praia, né? É evitar locais de grande fluxo, né, Irani? Porque um dos problemas que a gente tem aqui, principalmente na temporada, em relação a estacionamento, vagas de estacionamento, né? Então, fica um pouquinho mais retirado, né? Pernoitá fica numa região assim segura, mas que não fique bem nas principais vias pra não atrapalhar ninguém, aí tudo tranquilo. E dentro, em breve, a gente, eu me comprometo, Irani, a gente regrar essa pauta e deixar o município ainda mais seguro em termos de legislação, que é o que me cabe pra esse público vir pra cá ainda mais tranquilo. Tá certo, então. E usando o bom senso, né? Porque não tem lugar de descarte também, não pode permanecer na via pública aí. E também, se algum dos nossos internautas, né, que tem motorhão, tal, quiser, quando vier pra Garopal, especialmente no verão, que daqui a pouco está cheio aí a cidade, procure aí o vereador João Julião pra conversar com ele até pra tirar algumas dúvidas. Venham conhecer aqui a Câmara, conhecer o nosso trabalho, porque quem gosta de Garopal é bom que conheça os vereadores, né, que a gente também ajuda a cuidar da cidade. Então, sempre à disposição. Tá certo, então, a gente fica por aqui. Aqui foi o vereador João Julião, ele que é do Partido Progressista de Garopal. Grande abraço, valeu! Valeu, pessoal!